O plano de uma mulher de entrar na cidade de Aimorés com drogas deu errado graças a uma ação da polícia militar. A suspeita de 37 anos estava dentro de um ônibus que saiu de Belo Horizonte. Os entorpecentes, segundo os militares, abasteceriam os pontos de tráfico durante uma festa na cidade. O sargento da PM, Eduardo Malazavi, termina de contar essa história. Foi perguntado a ela o que ela viria a fazer no município. Esta respondeu que ficaria aqui em torno de uma semana. Diante dessa afirmativa, perguntamos sobre sua bagagem. Esta negou ter a bagagem. Diante disso, perguntamos ao motorista, que afirmou que a passageira possuía bagagens. Sendo assim, solicitamos que ela descesse do veículo e que acompanhasse as buscas dentro do bagageiro. Foi identificado, através do ticket, a sua bagagem. E ao abrirmos a bagagem, foi localizada, além de seus pertences pessoais, quatro barras de maconha e duas barras de crack, além do dinheiro que já estava com a pessoa. Diante disso, foi dada voz de prisão a essa pessoa e foi encaminhada à delegacia do município. Obrigado.